E aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como eu já falei no vídeo de hoje, eu vou ensinar, eu vou te preparar, te qualificar a comprar um notebook sem equívocos, sem cometer erros e sem ficar triste depois da sua compra. Mas para que isso aconteça, você precisa assistir esse vídeo até o final e prestar bastante atenção em tudo que eu vou falar. Até porque você não vai aprender uma coisa tão importante como essa em apenas 5 minutos. Então é importante que você fique atento até o último segundo do vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, você precisa saber no que você vai utilizar esse notebook. Qual será a aplicação, qual será o objetivo principal do uso desse equipamento. Se você é um usuário básico, está de home office, por exemplo, e trabalha com aplicações leves, o que seria uma aplicação leve? Aplicação leve, se você trabalha só com Word, digitando texto, se você trabalha numa aplicação web, fazendo pesquisa na internet ou no WhatsApp web o dia inteiro, isso seria um tipo de aplicação leve. Coisa leve mesmo, você não precisa comprar aí um notebook tão caro. Infelizmente, no momento atual em que estamos vivendo, durante esta pandemia, os computadores se encontram muito caros. Os preços subiram muito devido à alta do dólar, devido à escassez de componentes, e por vários outros motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui, pois não é o objetivo do vídeo. Mas, eu vou estar passando aqui tudo o que você precisa saber da parte técnica, tudo o que você deve analisar na hora de comprar um notebook, seja para que aplicação for, seja ela básica, intermediária, avançada, e até aplicações mais pesadas, como usuários gamers. Bom, definido isso, definido o tipo de aplicação que você vai utilizar o seu equipamento, eu vou começar por uma parte que eu acho que é mais fácil de entender, e que poucas pessoas dão importância na hora de comprar um notebook. Então, vamos começar pela tela. Bom, existem dois tipos de tecnologias principais nos notebooks atualmente. As telas TN e as telas IPS. O que significa e quais as diferenças? TN vem de Twisted Nematic e IPS vem de In-Plane Switching. Quais as principais diferenças dessas tecnologias? A tecnologia TN, Twisted Nematic, que é mais comum, implementada na grande maioria dos notebooks, ela é uma tecnologia que não oferece uma grande qualidade. Quando é que você nota isso? No momento em que você abre demais a tela do notebook, ou tem a necessidade de fechar ela, que você assiste um conteúdo fora do ângulo, por exemplo, quando você tem a necessidade de virar o notebook para um determinado ângulo, seja ele horizontal ou vertical, você vai notar uma diferença de cor, uma negativação. As cores vão ficar diferentes, vão ficar negativadas ou apagadas. Então, esse tipo de tela, elas são as telas TNs, as telas mais baratas que vêm na grande maioria dos notebooks. Além disso, esse tipo de tela não tem muita fidelidade de cor, além de ter esses problemas de angulação. Já as telas IPS, elas têm uma fidelidade de cor, independente do ângulo que elas estejam. Independente se você vai abrir demais ou de menos a tela, se você vai girar na horizontal ou na vertical a tela do seu notebook. Essas mesmas tecnologias se aplicam às atuais TVs. Então, essa dica também vale para quem vai comprar TV. Então, se você precisa de qualidade, necessita de qualidade, ou simplesmente é uma pessoa exigente, você precisará verificar no momento da compra se o equipamento está com uma tela IPS ou TN. Existem tecnologias similares à IPS. Em alguns casos, no momento que você for verificar na especificação do notebook, se a tela é IPS, você pode achar uma sigla diferente. Por exemplo, a Samsung possui a própria tecnologia IPS dela, chamada de PLS. Você também encontrará em outras marcas outras siglas chamadas VA e WVA, também conhecida como WideView. Todas essas variantes de IPS possuem a mesma qualidade, seja IPS, PLS, VA ou WVA. Resolução da tela. Nós falamos de qualidade, fidelidade de cor e angulação. A resolução também é outro item importante a se verificar. Mais uma vez, lembrando que se você é um usuário básico, você não precisa ser tão exigente, a não ser que você esteja disposto a gastar, pois notebooks que possuem esses tipos de tecnologias serão bem mais caros. A grande maioria dos notebooks vendidos no Brasil possuem uma tela de resolução HD, possuindo 1.366 linhas de pixels na horizontal e 766 linhas de pixels na vertical. Essa é a resolução padrão que você vai encontrar na grande maioria dos notebooks, o que é uma resolução de boa qualidade. Agora, se você precisa de mais qualidade, como eu já disse, se você é um usuário avançado e precisa de qualidade para os seus projetos de edição de imagem ou de edição de vídeo, ou você é um usuário gamer, existem notebooks mais premium, notebooks que vão te oferecer uma tela com uma qualidade Full HD de 1920 linhas de pixels na horizontal e 1080 linhas de pixels na vertical. Alguns notebooks já considerados notebooks gamers podem oferecer uma resolução de até 2K ou 4K. O que significa isso? 2K seria 2x Full HD e 4K seria 4x Full HD. Só que isso é um tipo de tecnologia que ainda não está popular. Então, isso ainda é considerado um artigo de luxo no seu notebook. Você precisa estar disposto a gastar uma grana para ter um notebook com uma tela desse nível. Para finalizar a parte de tela, vamos falar de taxa de atualização. A grande maioria dos notebooks possui uma taxa de atualização de 60 Hz em suas telas. O que significa isso? 60 Hz quer dizer que aquela tela atualiza 60 vezes em um segundo. 60 vezes aquela tela do seu notebook vai atualizar a imagem. Quando você é um usuário gamer que tem ali um jogo que tem a capacidade de atualização bem alta tipo 90 ou até 120 frames por segundo é que essas telas serão utilizadas. Se você é um usuário básico até mesmo um usuário avançado que trabalha com edição de imagens ou edição de vídeo não faz muita diferença você ter uma tela com mais de 60 frames. Esse tipo de tecnologia como eu já falei vai ser mais utilizada por usuários gamers. Se não é o seu caso você não precisa gastar dinheiro com isso. O padrão de todo notebook seja ele intermediário e alguns até mesmo avançados terão a taxa de atualização padrão de 60 Hz. Bom, esclarecido tudo sobre as telas de notebooks agora chegamos a uma das partes mais importantes desse vídeo lembrando que tudo que eu vou falar aqui é importante para você não comprar um notebook de forma errada. Mas vamos aos principais componentes os componentes que eu vou citar agora serão os componentes que vão determinar quão veloz será o seu notebook. Na hora de verificar isso na compra do seu notebook você não vai se atentar a apenas um componente mas sim a um conjunto principal de componentes formado basicamente por três componentes principais. São eles o processador também chamado de CPU a memória RAM que não tem nada a ver com sapo e o disco de armazenamento também conhecido como HD ou SSD. Então vamos destrinchar esses três componentes. O que é um processador? Um processador chamado também de CPU de onde vem a sigla CPU? CPU em inglês significa Central Process Unit ou seja Unidade Central de Processamento Traduzindo para o Português Como o próprio nome já diz é a unidade o componente central que vai determinar o processamento do seu notebook. Dos três esse é o item mais importante o processador será o cérebro do seu notebook. O processador determina a velocidade medido em gigahertz. quanto mais gigahertz tiver o processador mais veloz ele será comparado a um veículo por exemplo um carro com motor 1.0 ele não tem um desempenho tão interessante. Já um carro com motor 1.3 1.4 ou até 2.0 terá um desempenho bem mais satisfatório mas também vai gastar bem mais combustível. Notebooks com processadores mais potentes gastam mais energia. Notebooks com processadores menos potentes gastam menos energia. O segundo item mais importante é a memória RAM. O que é a memória RAM? A memória RAM é o que chamamos de memória volátil ou memória temporária. A memória RAM ela auxilia o processador na execução de suas tarefas. Um exemplo você abre um programa bem pesado no seu notebook como o Adobe Photoshop de edição de imagens por exemplo. No momento que você abrir uma fotografia a memória RAM vai guardar aquele arquivo temporariamente durante o momento que você estiver editando a foto que você estiver manipulando a foto e vai auxiliar o processador no processamento daquelas informações. A partir do momento que você grava que você salva aquele arquivo após a sua edição ele será guardado no terceiro componente que seria a memória de armazenamento também conhecida mais popularmente como HD. O que significa HD? HD em inglês significa hard disk ou disco rígido são onde são guardadas todas as informações que são salvas que são gravadas no computador diferente da memória RAM que é uma memória temporária uma memória volátil que só é utilizada no momento em que você está manipulando algum tipo de arquivo ou algum tipo de programa. Conseguiram entender esse raciocínio? esclarecido essa parte vamos aos detalhes essa trilogia de componentes é que vai determinar quão rápido será o seu notebook o seu computador lembrando que esse raciocínio também vale para desktops PCs computadores de mesa voltando aqui ao processador como eu disse você precisa escolher o processador de acordo com a sua necessidade se você é um usuário básico você tem determinados processadores que irão atender a sua necessidade já se você é um usuário intermediário ou avançado os processadores básicos não atenderão a sua necessidade você precisará de processadores mais potentes atualmente existem dois grandes fabricantes de processadores a Intel e a AMD a Intel é bem mais conhecida e na grande maioria dos computadores e notebooks que você vai encontrar no mercado os processadores da Intel são predominantes isso não quer dizer que os processadores da AMD não são bons muito pelo contrário mas os processadores da AMD no mercado brasileiro pelo menos são bem mais raros bem mais difíceis de encontrar à disposição se você é um usuário super básico super básico mesmo se você quer adquirir o notebook mais barato do mercado somente ali para digitar texto e navegar na internet existem aí os processadores mais baratos que são os Intel Celeron Atom e os Intel Pentium o Pentium desses três será o melhor agora se você não quer ter nenhum tipo de decepção eu recomendo que você adquira um notebook com processadores da linha Core são eles os Core i3 Core i5 e Core i7 já existe o mais recente que seria uma quarta opção da linha Core que são os Core i9 só que são processadores lançados recentemente e eles custam aí uma grande fortuna se você é um usuário intermediário e até mesmo avançado qualquer um dos processadores aí da linha Core até mesmo o processador de entrada da linha Core que é o Core i3 vai atender a sua necessidade tranquilamente os processadores da AMD mais velozes são os processadores da linha Ryzen que são os concorrentes da linha Core e da Intel os processadores da linha Ryzen também são fantásticos também recomendo tranquilamente vamos falar agora de memória a grande maioria dos notebooks hoje são vendidos com pelo menos 4 GB de memória é o padrão hoje para qualquer notebook nunca compre um notebook com menos de 4 GB de memória pois é o mínimo para fazer qualquer sistema operacional de 64 bits como o Windows 10 funcionar se você puder investir num notebook com 8 GB de memória se você é um usuário mais intermediário ou avançado se você tem necessidade de um poder computacional maior eu te recomendo 8 GB vamos falar agora de armazenamento a grande maioria dos notebooks padrão aí do mercado virão equipados com um HD com um disco rígido normal atualmente existe uma tecnologia muito superior que já está bem popular chamada de SSD SSD o que que significa SSD o que que significa SSD o que significa SSD significa Solid State Driver ou Solid State Disk traduzindo para o português disco em estado sólido qual é a diferença de um HD normal e um disco de estado sólido um SSD a grande diferença é que um SSD não tem nenhuma parte mecânica os HDs eles ainda são mecânicos os HDs normais os HDs padrão eles são hoje o grande gargalo da tecnologia da informática o que quer dizer isso Michel gargalo eu não entendi isso quer dizer que os HDs eles estão ultrapassados as tecnologias dos HDs por melhores que sejam eles nunca chegarão aos pés de um SSD um HD vou mostrar um vídeo aí pra vocês agora um HD ele ainda é uma peça mecânica um HD ele é composto por um disco rígido dentro dele existe um disco magnético que ele gira tem um motor que gira a uma determinada velocidade no caso dos notebooks 5400 RPM no caso dos PCs 7200 RPM aproximadamente durante o giro desse disco existe lá como você está vendo aí no vídeo um braço magnético que faz a leitura e a gravação então no momento que você inicia o sistema operacional do seu computador ele demora pra iniciar no momento que você vai acessar um arquivo ou vai gravar um arquivo essa tecnologia não conseguiu acompanhar o restante dos componentes por mais veloz que seja o seu processador por maior quantidade de memória RAM que você tenha no seu computador um HD padrão um HD normal ele vai comprometer o desempenho do seu equipamento o desempenho do seu notebook então eu recomendo prioritariamente que se você pode investir e não quer ter nenhum tipo de perda de desempenho você compre um notebook equipado com disco SSD os SSDs prometem ser até 10 vezes mais velozes que um HD normal eu vou mostrar aí a imagem pra vocês agora um SSD ele é uma placa eletrônica bem diferente de um HD de um hard disk os HDs além de serem mais lentos eles consomem muito mais energia o SSD além de aumentar o desempenho a velocidade do seu notebook ele vai economizar muito mais energia aumentando a vida útil da bateria do seu notebook uma coisa que eu vou falar daqui a pouco em notebooks mais premium você vai encontrar um quarto item principal chamado de GPU o que que significa GPU GPU significa Graphic Process Unit ou traduzindo pro português unidade de processamento gráfico também conhecido como placa de vídeo ou chip de vídeo as placas de vídeo são mais conhecidas nos PCs que é uma placa adicional a parte nos notebooks nós chamamos de chip de vídeo pois é um chip que está integrado a placa não é possível removê-lo ou trocá-lo a GPU seria uma segunda CPU um segundo processador esse tipo de notebook chamado de notebook com chip de vídeo dedicado eles geralmente são notebooks mais premium bem mais caros geralmente são notebooks gamers esse tipo de notebook ele terá um desempenho muito superior a de um notebook que não tem um chip gráfico integrado em sua placa se você tem realmente uma grande necessidade de processamento gráfico de processamento de vídeo aí eu já te recomendo um notebook equipado com chip de vídeo dedicado geralmente esses chips de vídeo serão fabricados pela nvidia que no caso são chips geforce ou fabricados pela md que são os chips ati bom entendido aí essa parte principal de processador memória unidade de armazenamento e processamento gráfico outra coisa importante que você deve se atentar essa mãozinha aí na parte de baixo do vídeo antes que você esqueça já deixa o seu like o seu like é muito importante para fazer com que o youtube recomende esse vídeo para maior quantidade de pessoas possível para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e se você é novo por aqui ou sempre está por aqui e ainda não se inscreveu no canal já clica aqui se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade também é importante que ao se inscrever você marque o sininho lá com todas as opções para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo certo calma que eu não terminei ainda tem mais coisas importantes sobre notebooks para falar para vocês agora vamos falar de autonomia da bateria mas uma parte muito importante do seu notebook a autonomia da bateria será determinada por vários itens alguns deles eu já falei lá no começo se seu notebook for equipado com disco ssd ele terá muito mais autonomia de bateria pois o disco ssd gasta muito menos energia que um hd normal o hd normal possui um motor e quando você liga o seu computador ele vai girar constantemente ou seja ele vai consumir energia constantemente fazendo com que a autonomia de bateria do seu notebook seja muito menor já se seu notebook é equipado com disco ssd essa autonomia de bateria será muito mais elevada eu vou deixar também na descrição do vídeo algumas opções de disco ssd para você estar adquirindo a autonomia da bateria do seu notebook também vai depender da quantidade de células instaladas no modelo que você vai comprar geralmente as baterias possuem 3 4 ou mais células os notebooks mais populares possuem 3 células o que te dá autonomia padrão de 3 horas e se a bateria tiver mais células essa autonomia será maior ainda existem notebooks que prometem de 6 a 8 horas de autonomia esses notebooks são bem mais caros porque possuem uma tecnologia de bateria bem superior então você precisa avaliar o melhor custo benefício para você na hora de escolher você tem a necessidade de uma grande quantidade de horas de autonomia falando de bateria uma pergunta que a galera faz muito é michel eu posso deixar o meu notebook ligado dia todo na tomada sim você pode deixar o seu notebook ligado na tomada sem problema algum inclusive eu recomendo que você faça isso os notebooks de tecnologias atuais possuem um sistema no qual no momento que o seu notebook está ligado na tomada e a sua bateria está carregada ou quando o carregamento dela é concluído a sua bateria não vai sofrer nenhum tipo de dano isso aí é lenda tem muita gente que diz que o notebook ligado na tomada com a bateria já carregada vai viciar a bateria isso não existe muito pelo contrário quanto mais você usa a sua bateria mais ciclos de vida dela serão gastos e menos vida útil ela terá a bateria é uma coisa que ela é gasta quando você utiliza é o mesmo raciocínio dos smartphones da bateria do seu celular quanto mais você usa mais ciclos serão gastos e menos vida útil ela terá então deixe para usar a bateria do seu notebook quando você realmente tiver necessidade quando você tiver a necessidade de utilizá-lo de maneira móvel mas se você pode utilizá-lo na tomada faça isso sem problemas outra pergunta que a galera faz muito é marcas qual é a melhor marca de notebook galera eu não gosto muito de falar de marca o que eu indico é que você compre notebooks de marcas confiáveis de marcas que estão aí no mercado há muito tempo de marcas mais bem avaliadas todas as marcas terão reclamações não existe uma marca que não tenha nenhum tipo de reclamação então eu poderia indicar aí cinco ou seis marcas que são digamos assim as mais bem avaliadas então nós temos aí Dell nós temos aí Asus Lenovo Samsung HP e Acer essas seis marcas eu posso dizer para vocês que são marcas mais confiáveis isso não quer dizer que elas nunca vão dar defeito um equipamento ele tem uma vida útil e depende muito da maneira de como ele é tratado agora eu vou te dar uma grande dica que pode reduzir bastante os seus custos é comprar um notebook com sistema operacional Linux se você já for um usuário Linux ótimo você vai matar dois coelhos notebooks que já vem com sistema operacional Windows eles são mais caros porque no momento em que você está comprando aquele equipamento você não está pagando somente pelas peças você está pagando também pelo sistema operacional que vem ali instalado naquele equipamento então você também está pagando pela licença do Windows geralmente você consegue um desconto de até R$500 ou mais quando você adquire um notebook com sistema operacional Linux um exemplo você tem aqui um notebook com uma configuração top que custa aqui mais ou menos R$3.000 e você tem o mesmo notebook aqui com a mesma configuração que custa R$2.500 só que esse notebook vai vir com Linux e o de 3.000 vai vir com Windows aí você tem que avaliar você pode adquirir o equipamento que vem com Linux e depois levar numa assistência técnica de sua confiança e solicitar a instalação do Windows e do pacote Office lembrando que isso deve ser feito por um profissional em um local de sua confiança ou se você já é um usuário mais avançado e sabe fazer esse tipo de procedimento melhor ainda mais um motivo para você economizar e comprar um equipamento aplicando essa dica já se você é uma pessoa que tem a necessidade de comprar um equipamento pronto para usar não quer ter dor de cabeça não quer levar depois esse equipamento em lugar algum para instalar nada já te aconselho a investir num equipamento pronto principalmente se você está de home office e tem a necessidade de utilizar esse equipamento imediatamente após recebê-lo na sua casa outra coisa que você precisa avaliar se você está nessa situação se você é esse tipo de usuário é verificar se o equipamento também já vem com pacote office no momento da compra você também já pode adquirir o pacote office porque a grande maioria dos notebooks ele já vem com windows instalado e ativado mas geralmente tanto o pacote office quanto o antivírus vem ali uma versão temporária de 30 dias então se você tem a necessidade de utilizar o office você terá que comprar o equipamento com pacote office ativado ou quando você recebê-lo você vai ativar esse pacote office e pagar um adicional para que você tenha um equipamento com ativação vitalícia ou anual onde conseguir os melhores preços comprar na internet geralmente você vai conseguir preços melhores do que na compra presencial até porque todas as lojas estão fechadas no momento em que estamos vivendo lembrando que para você encontrar os melhores preços você vai ter que investir um tempo aí em pesquisa para ajudar você e evitar que você perca esse tempo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quatro opções de notebooks sendo uma básica uma intermediária uma avançada e uma opção de notebooks gamer de duas fontes confiáveis diferentes o último item que você pode estar verificando no seu notebook é a webcam principalmente se você está de home office se você faz muita videoconferência se você é um usuário mais exigente verifique se seu notebook vem equipado com uma webcam com uma câmera HD de alta definição geralmente essa câmera HD terá uma resolução de 1280 por 720 pixels a grande maioria dos notebooks mais populares e mais baratos vai vir com uma câmera com uma webcam VGA que não tem lá muita qualidade acredito que depois de tudo isso que eu falei para você você esteja preparado para comprar um notebook sem equívocos eu poderia te passar muito mais detalhes mas eu preciso ser breve espero que eu tenha explicado tudo da melhor maneira possível mas se mesmo assim você ainda tem algum tipo de dúvida comentários que vai ser um grande prazer te responder e mais uma vez se esse vídeo foi útil para você caso você tenha esquecido de deixar o seu like aproveita para fazer isso agora que isso vai me motivar a produzir muito mais vídeos interessantes como esse então espero ter te ajudado fique com Deus grande abraço e até o próximo vídeo valeu